Olá turminha do sétimo ano, tudo beleza? Aqui é o professor João Gimenez de Ciências, beleza? Hoje eu vou passar a última parte que faltava, que é a relação desarmônica, para que amanhã eu já possa postar a provinha para vocês lá no Teceducar. Como vai funcionar a prova? A prova vai ser bem simples. O tio João vai mandar seis questões no Teceducar. Vocês pegarão o caderno de vocês de Ciências, vão colocar Avaliação de Ciências, Centro Educacional Gama, Professor João Gimenez, o seu nome completo e a série. Porque senão o aluno manda a foto para mim, mas ele não manda o nome. E aí como que eu vou saber quem é aquela pessoa? Às vezes a foto do WhatsApp não é a foto dele, aí tem uma complicação. Então para evitar isso aí, coloca o nome certinho, tá bom? Essa parte de relações desarmônicas, toda vez que vocês ouvirem o nome, que houve uma desarmonia, ou um fato desarmônico, quer dizer que não foi boa coisa para um dos dois, tá? Então preste sempre atenção. Quando eu disse na aula passada, relação harmônica, quer dizer que as espécies ou ela tem benefício ou ela não tem prejuízo nenhum, tá bom? Quando eu falo desarmônico é porque alguém vai ter prejuízo, aí a coisa fica ruim, tá bom? Mas é uma matéria simples, tá? Tranquila, fácil de entender. Se tiver alguma dúvida, fala comigo depois, tá? Não guarde essa dúvida, tá bom? Então tá lá. Professor João Gimenez, sétimo ano, Ciências e Relações Desarmônicas. Então vamos embarcar nessa aventura. Então tá aí, quatro tipos de relações desarmônicas, tá? Parasitismo, que são parasitas. Predatismo, que é uma espécie caçando a outra para se alimentar. Canibalismo, quando uma espécie se alimenta de outra da mesma espécie. Isso aí acontece bastante, tá? E competição, quando algumas espécies disputam, ou pela luz solar, ou disputam por alimento, ou tem uma disputa para poder quem vai fecundar a fêmea, tá? Ou cruzar com a fêmea. Na imagem eu coloquei para vocês o pássaro dando bote e pegando peixe dentro d'água. Também isso aí é uma coisa que acontece, tá? Se fosse usar essa foto para um tipo de relação desarmônica, isso seria o predatismo, tá bom? Que é uma espécie se alimentando de outra para que aconteça a sua sobrevivência. Então vamos lá. Relação por relação. A primeira eu coloquei aqui, parasitismo. A imagem que eu coloquei aqui não é a mesma que tem no livro de vocês, tá? Se vocês estiveram acompanhando comigo no livro, vocês estarão na página 56, tá bom? Então, tá ali ó, parasitismo, o parasita retira os nutrientes diretamente do hospedeiro, prejudicando-o, com certeza. Se você tem um piolho na sua cabeça, coçando, ele vai estar retirando nutrientes do seu corpo para que ele possa ficar vivo e se reproduzir na sua cabeça e encher a cabeça de piolho, tá? Então, o tio João, quando era criança, não tinha muito piolho não, tinha só uns 9.800, mais ou menos, na cabeça, tá? Mas depois com remédio e pente fino e minha mãe matando, acabou, tá bom? Mas era um parasita que estava na minha cabeça. Então tá lá, ó. Existem diversos tipos de parasita, dos considerados temporários, que aí o exemplo eu citei o piolho. O piolho não vai ficar a vida toda na tua cabeça, ele é temporário, tá? Ou uma pulga no cachorro também é temporário. E os causadores de doenças graves, tá? No livro de você vai citar sobre o amarelão, tá? Porque é um verme que entra na sua barriga e aí esse amarelão faz com que a pessoa fique muito fraca e o branco do olho aqui começa a ficar amarelado, tá? Por isso que o nome é amarelão, tá? E alguns vírus e bactérias que também podem causar algum tipo de malefício ao seu corpo, tá? Tudo isso aí são parasitos. A imagem que eu coloquei aqui é um verme se locomovendo dentro de um intestino humano, ó. Ó, coloquei aqui, ó. Ó o verme caminhando aqui, vai lá pro fundo, tá? Esse verme com certeza ele é um parasita no seu organismo, tá? Porque tudo que você comer, os nutrientes que você vai tirar daquele alimento lá, os carboidratos, lipídios, proteínas, sais minerais, esses verbos aí vão tentar roubar esse nutriente pra eles, tá? Por isso que ele é um parasita. Então, toda vez que eu ouvi o nome parasita, é porque ele vai causar algum tipo de prejuízo, tá? No livro de você vai citar também os ectoparasitas, tá? São parasitas que vivem fora do corpo, tá? E os endoparasitas que aí é dentro do corpo, tá? Então, se pega, por exemplo, esse verme da foto aí, ele é endoparasita, porque ele é dentro do seu corpo, tá bom? E se pega um exemplo como um piolho, o piolho ele é um ectoparasita, porque ele é fora do corpo, tudo certo? Também vai citar no livro de vocês sobre alguns tipos de insetos que eles são parasitas de plantas, tá? Vai ter uma foto lá, acompanhando o livro de vocês, tá? Junto com a minha explicação aqui, porque aí o entendimento fica melhor, tá bom? Na fase 56. Eles sugam a seiva da planta e também são considerados como parasitas. E também no livro fala sobre o cipó-chumbo, tá? Porque ele também suga a seiva da planta que ele fica enrolado em volta. Então, não deixe de olhar o livro de vocês, tá bom? Então, vamos pro próximo. Predatismo, tá? Predatismo, aí entra a parte da cadeia alimentar, que eu já expliquei há umas duas aulas anteriores. O predatismo, ele tem que existir, tá? Pra que tenha um controle biológico da natureza, tá? Então, uma espécie se alimentando de outra, se não for em excesso, isso aí é bom pra natureza, tá? Porque as espécies não podem se reproduzir em demasia, tem que ser no controle. E uma espécie se alimentando da outra, faz com que esse controle exista, tá? Algumas espécies entram em extinção, mas aí não é a questão do predatismo. Aí seria uma questão do exemplo, tráfico de animais que o ser humano faz, ou mata o animal pra tentar pegar a pele desse animal e fazer sapatos e bolsos. Isso aí pode causar algum tipo de extinção, tá? Agora, se fosse um predatismo da própria natureza, pra que o animal apenas se alimente, isso aí ele é saudável pra que a natureza tenha o ciclo correto, tá? Então, olha a imagem que eu tentei pegar aí, ó. Um animal esticou a língua bem grandona pra ir lá do outro lado pra pegar aquele inseto pra ele se alimentar, tá? Isso é um exemplo de predatismo. Então, isso aí ele está se alimentando e se beneficiando daquela outra espécie, tá? Então, olha o resuminho que eu coloquei pra vocês, ó. Quando o ser vivo serve de alimento para o outro, há uma relação de predatismo, em que o caçador é o predador e a caça é a presa. Existem inúmeros casos de predatismo na natureza. Então, eu coloquei só alguns aqui, ó. Sapos e insetos, onças e capivaras, gaviões e coelhos, e aí tem centenas de casos que são exemplos de predatismo, tá bom? Mas o que eu quero que vocês entendam é que o predatismo na natureza tem que existir quando o ser vivo se alimenta do outro na cadeia alimentar pra que aconteça a manutenção da espécie nem muito e nem pouco, tá? Sempre no patamar ideal. O próximo, canibalismo. Canibalismo é uma coisa assim mais complexa, tá? Se vocês tiverem a curiosidade depois e irem pesquisar sobre o canibalismo, vocês verão que no caso do ser humano já aconteceu muitos e muitos casos de pessoas comerem a carne de outras pessoas, tá? Ou comeu por questão de sobrevivência, tá? Tem relatos, ou até filmes de avião que caiu e as pessoas não tinham que comer, as pessoas foram morrendo e eles iam comendo pedaço de carne daquela pessoa pra poder sobreviver, tá? Isso aí é um exemplo de canibalismo. Tem exemplos também nas cadeias de pessoas matarem o outro homem porque era de uma facção rival e cortar os pedaços e fazer um churrasco e comer aquele pedaço de carne. Também é canibalismo, tá? Ou tem pessoas que fazem isso porque gosta ou porque é doente e tem essa coisa na cabeça, mas se for levar os outros animais naturistas que eu vou explicar agora, isso aí acontece apenas por questão de manter a espécie, tá? Então, presta atenção no texto aí, ó. O canibalismo ocorre entre os seres da mesma espécie e nessa relação o indivíduo utiliza o outro como alimento, tá? Então, é a mesma espécie. A aranha viúva negra devora o macho após o acasalamento, tá? Então, eu vou explicar rápido porque essa aranha que está aí em cima da minha cabeça, ela é perigosíssima, tá? Então, daqui a pouco eu já saio daqui pra não correr perigo. É uma viúva negra que está ali. Após o acasalamento, ela mata o macho, tá? E aí, ela já garantiu que ela realmente queria que era só a fecundação, tá bom? Então, a fêmea do louva-a-Deus, lá no livro de vocês, na página 57, tá? Vai estar lá o louva-a-Deus. A fêmea, depois do acasalamento, ou quando está finalizando o acasalamento, ela come a cabeça do louva-a-Deus macho, tá? Por que ela come a cabeça do outro, do macho? Porque aí ela vai ter força suficiente pra que esses ovos possam ser gerados, tá? Então, olha que coisa interessante, né? Ó, eu coloquei essa parte aí no texto, ó. A fêmea do louva-a-Deus que pode comer a cabeça do macho durante o acasalamento, garantindo energia para a produção dos ovos. Então, olha que coincidência. E no livro de vocês tem a foto da fêmea tirando a cabeça do louva-a-Deus macho pra que ela possa ter energia pros ovos serem gerados, tá? Isso aí é um exemplo de canibalismo. E virando pra última relação, tá? Que é a competição. Então, eu coloquei ali dois leões lutando, estão disputando provavelmente pra ver quem vai poder acasalar com a fêmea, tá? As fêmeas, elas preferem que isso aconteça, tá? Essa disputa entre eles. Porque o mais forte que vencer provavelmente vai fazer com que ela tenha filhotes futuramente mais fortes, tá? Então, olha que coisa interessante que tem na natureza. Então, olha o que eu separei ali pra vocês o texto, ó. Competição é o tipo de relação ecológica que acontece tanto entre indivíduos de mesma espécie quanto entre seres de espécies diferentes. Então, pode acontecer. No exemplo que eu coloquei ali do leão disputando com uma fêmea, é a mesma espécie, tá? Mas tem disputas de outras espécies diferentes, tá? Na competição, como os seres vivos apresentam os mesmos interesses, eles têm que lutar para conseguir o que querem, tá? Essa luta que é a competição. Leões disputando quem é o mais forte para conquistar a fêmea. Plantas de uma floresta competem para captar a melhor luz solar. Então, até o local naquela floresta ele é disputado, tá? Onde bate mais sol é onde elas querem mais ficar. Então, tem essa competição entre elas, tá? E são apenas alguns exemplos que eu coloquei só pra lembrar o que é realmente uma competição. Beleza, pessoal? Então, vocês viram que essas quatro relações são bem fáceis de entender, tá bom? Qualquer dúvida pode falar comigo. A prova que eu vou passar pra vocês serão seis questões lá no Tec Educar. Responda no caderno e manda a foto pra mim pelo WhatsApp, tá bom? Ou pelo e-mail. Vocês escolhem. Não deixem de fazer. É a nota da prova. Faça com capricho. Se fizer correndo mal feito a nota não vai ser tão alta. Se fizer caprichado vai ser uma nota boa, tá bom? Então, vocês têm o livro pra consultar, tá bom? Não é necessário consultar com colega porque eu creio que nenhum precisa disso. Todos têm capacidade de fazer sozinho, tá bom? Então, um abraço. Tchau, tchau. Um beijo do Tio João e até quinta-feira no Zoom. Fui! Tchau, tchau. 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 Tchau.